Acabei de fazer essa pia aqui, revestir ela com porcelanato e agora ficou faltando o fechamento de pia. Estou aqui com o kit alumínio, fechamento de pia. O kit alumínio, fechamento de pia. Ele vem com dois acabamentos para laterais. Esse aqui é o suporte que encaixa o porcelanato. E aqui o trilho inferior e o trilho superior. Vocês verem aqui, o trilho inferior que vai na parte de baixo e o trilho superior que vai na parte de cima. E aqui vem todas as peças miúdas. Aqui vem arrondando, vai encaixar no perfil, onde vai encaixar a porta. Os puxadores. Para fazer a instalação, você vai precisar de uma trena, de um arque-serra, PU40 e um martelo de borracha. Começar fixando aqui o trilho inferior. Tirar a medida. Um metro e um e meio. Vou descontar meio centímetro, por causa do perfil que vai para o acabamento das laterais. Beleza? Vamos lá para vocês verem aqui, ó. Cortei aqui o trilho inferior. Ó. Deixei uns 3 milímetros de cada lado. Para poder encaixar o acabamento da lateral. Eu vou cortar o trilho superior para mim ver o alinhamento das portas. A medida é a mesma, um em um. Fazer a conferência no local, que é sempre bom. Agora eu vou tirar a medida do acabamento das laterais. Sempre dando desconto de meio centímetro, para poder encaixar melhor. Deu 77,5 milímetros. Então, 77 milímetros. Cortei o acabamento da lateral. Vou ficar aqui, dessa maneira. Agora eu vou tirar a medida do outro e cortar também. Moçada? Fazer a fixação do acabamento da lateral. Coloquei o nível a laser aqui para ficar no prumo. Pio 40. Pegar ele aqui, ó. Como estou com o nível a laser aqui, acompanhar o laser. Beleza? Para não perder o prumo do outro lado, você faz a marcação aqui, ó. Onde está. E coloca o laser. Dessa maneira vai ficar no mesmo distanciamento. Beleza? Caso você não tenha o nível a laser, você pode utilizar o nível de mão. Colocando ele aqui, escorado aqui no perfil. Agora vamos fixar o trilho inferior. Fazer a conferência aqui no local. Dessa maneira mesmo. Passar o PU. Só apertar agora. Está muito bem. Vamos lá fazer a fixação do trilho superior. Vamos lá. Aqui é só para deixar um prazo de uma meia horinha. Só para dar uma secada no PU. Beleza? E a alçada? Chegou a hora de cortar o porcelanato para fazer as portas. Certo? Então, aqui eu tenho um. Para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho um metro e um. Na hora de cortar o porcelanato, tem que cortar um pouquinho maior. Para o quê? Uma porta sobrepor a outra. Então, se der um metro e um, é 50 centímetros e meio o centro da nossa pia, certo? Então, eu vou acrescentar dois centímetros de cada lado para uma porta sobrepor a outra. Então, eu vou cortar cada porcelanato com 52 centímetros e meio. Ter dois centímetros de sobreposição entre os porcelanatos. Beleza? Agora, para cortar a altura, você vai medir aqui. Deu 78 centímetros. 78, 78. O porcelanato vai se encaixar nesse perfil aqui. Aqui vai a rondana, onde vai correr a porta. Esse perfil, ele tem 3 centímetros. E você tem que deixar meio centímetro para a porta correr suave. Então, 3 centímetros, mas menos meio centímetro. Então, 3 centímetros e meio, você tem que descontar. Se deu 78, então, a altura eu vou cortar com 74 e meio. Beleza? Aqui é a largura da porta. Agora, eu vou cortar a altura. Agora, eu vou cortar a altura, que é 74 e meio. Agora, vamos testar. Para cortar o perfil, você vai encaixar aqui. Encaixa aqui. Retinho aqui. E faz a marcação. O perfil tem que ser da largura. Vai ser a nossa porta. Moçada, estou aqui com as duas rondanas. As duas rondanas. Os parafusos para fixar ela. E aqui é o acabamento. O acabamento, depois que você coloca a rondana, você coloca o acabamento aqui. Então, vamos colocar a rondana. Encaixa aqui, ó. Dessa maneira. Dá um espacinho para vir o acabamento. Mesma coisa do outro lado. Encaixa a rondana. Dessa maneira. Agora, vamos pegar os parafusos. Ó, fixou. Vou colocar o outro também. Isso aqui é para a rondana não correr. Fixou. Acabamento na lateral. Fixado também. Martelinho de borracha. Encaixar melhor. Encaixou. Agora, ó. Passar o P40 aqui, ó. Onde vai encaixar o parcelanato. Ó, só encaixar aqui, ó. Martelinho de borracha. A porta está pronta. Aguardar uns 10 minutinhos para dar uma secada no pelo. Já venho fazer a instalação. Beleza? Então, vamos lá. Para colocar a porta, você vai encaixar a parte de cima primeiro e erguer a parte de baixo. Aí você encaixa no trigo inferior, a outra da mesma forma. Agora eu vou colocar os puxadores, a altura é opcional, a minha esposa preferiu colocar aqui na parte de cima, então não vai colocar onde ela pediu. O puxador vem com a fita dupla face, é só retirar essa parte vermelha e colocar no local. Coloquei o nível aliso aqui para ficar nivelado, o distanciamento é esse aqui, só fixar, apertar aqui bem apertado. Coloquei aqui também. Beleza? 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 É Google Vierce? Beleza? Beleza? É lingui ropa. Obrigado.